Atex Massa, vai de bala massa! Toma, 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 toma aqui de novo Daqui não saio, daqui não me mando Tenho certeza que esse é o meu lugar Tô no amor, tô ficando esperto Pergunto se isso tudo é certo Quando você vai começar Tô tendo o meu e agora não dói, não dói Chorei, chorei e agora não choro mais Toda mágoa que passei Ela continua a melhorar Não tinha sofrer assim Não tinha ação pra cantar Mas eu tô indo à toa Não é que a vida esteja assim pra voar Mas o sorriso ajuda a melhorar Quem cantando assim parece que tem voa Quando mais trecho me soa Eu agradeço por uma delas por cantar Ah, 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 ahá Uhuh, moleque, se passa, safatão Tô numa boa, tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me não Tenho certeza que esse é meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já me pergunto se isso tudo é certo Assim, vamos começar No meu, no meu e agora não choro mais Chorei, chorei e agora não choro mais Toda a mágica que passei É um motivo pra comemorar Não tinha sofrer assim Não tinha razões pra cantar Mas eu tô indo a cura Não é que a vida esteja assim tão boa Eu agradeço por poder cantar Lá, 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 lá Quem cantando assim parece que eu tenho Tô numa boa, tô numa sítio, mas tem tudo sua Eu agradeço por poder cantar Lá, 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 lá Uhul! Alex Fumaça, safadão! Fala, mansa! Uhul! Alex Fumaça, safadão! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!